Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Trig, mais limite, mais limite. Trig cada vez mais aumentando os limites a cada dois meses, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity, com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Uma boa noite para vocês todos. Gente, o Trig está sempre aumentando o limite da galera aí, você pode ver o pessoal que tem conta com o Trig, pede aumento, reprova em algum momento, depois chega uma novidade informando que o limite foi alterado. Deixa eu mostrar para vocês o penúltimo aumento que eu tive com o Trig e o novo aumento que eu tive com o cartão Trig. Uma vez que eles vêm fazendo alteração de limite baseado ao uso que você tem com a conta. Então, dá uma olhadinha no meu aplicativo para que vocês vejam. Dá uma olhadinha no dia 15 de abril e fala assim, temos um aumento de limite para você. Clique aqui para liberar. Isso no dia 15 de abril. A cada dois meses, você solicita o aumento e eles alteram aqui. Logicamente que não é aquele aumento, nossa, aquele limite maravilhoso. Não, não é isso. Você vê, em abril, maio, junho. Quando foi hoje, no dia 11 de junho, que é o dia que eu estou gravando o vídeo, apareceu aqui. Temos um aumento de limite para você. Clique aqui para liberar. E aí você clica em cartões, você vai lá ver o seu limite disponível do Trig. E aí você está vendo o meu limite 14.100 disponível neste cartão. Neste cartão, que começou com 4.000 e pouquinho. E aí, se eu não me engano, faz mais de um ano e ele vem aumentando a cada dois meses. Ou seja, em um ano, você pode ter seis aumentos com o Trig. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, seis aumentos durante um ano você pode ter com o seu cartão Trig. Logicamente que aumenta o... Se você falar, nossa, eu queria um aumento de 30.000, 50.000. Para mim, no caso, não vem sendo fácil. Mas o aumento de limite que eles vêm fazendo aí, se você pegar aqui, aumentou 1.200, 1.400, no outro mês 2.000. Então, assim, eles vêm aumentando o limite de acordo com o que eu vou gastando. Como eu não gasto 14.000 reais, eu não gasto 10.000 reais, eu não gasto 6.000 reais, eu acredito que eles enxerguem o meu limite suficiente para que eu use o cartão. No entanto, a cada dois meses, esse aumento vem acontecendo. Então, se tudo andar conforme vem acontecendo, o próximo aumento que vai acontecer... Nós estamos em junho, né? Julho, agosto, finalzinho de agosto, talvez. Deva chegar aí a 15.200, por exemplo, né? Então, acredito eu que seja dessa forma que eles estejam aumentando, baseado ao meu comportamento de uso do cartão Trig. Agora, para quem não conhece o Trig, o Trig é um aplicativo, ele vai se moldando baseado ao tempo, né? E você olha que o Trig, quando começou, como ele está agora, está bem diferente o aplicativo de como era antes, né? E aí você pode ver lá que ele tem a opção disponível na sua Store, grana a mais, saque planejado, né? Grana a mais, se eu clicar aqui, está disponível para mim aqui, uma grana que eu posso fazer um empréstimo. Então, eu posso clicar, ver o valor que está disponível, no caso, para mim, 4.200, disponível para sacar uma grana, um empréstimo, na verdade, e eu posso ver os juros. Se eu clicar em 12 vezes e avançar, por exemplo, eu vou ver os juros, né? Que eu vou pagar. Então, se eu pegar esses 4.200, o total que eu vou pagar, se eu pegar no 4.200, seria com juros de 9.38 ao mês, 193,30 ao ano, tá certo? Juros altos, hein? E 12 parcelas, então, no valor de 639,47, já com o valor do seguro incluso, tá? Caso eu não queira o seguro, o valor, ele vai reduzir, então. O valor vai ficar zerado. E o valor da parcela será 12 parcelas de R$592,10. Isso sem colocar o seguro. E já com o seguro, eu vou pagar R$336,00 a mais com o seguro diluído, as parcelas aí, tá certo? Juros absurdo de caro, né? Um juros, uma loucura. E se eu quiser também fazer um saque planejado, eu também posso, né? Se eu não me engano, tenho R$1.000 aqui disponível pra fazer o saque planejado junto ao Trig. E também eu posso fazer o parcelamento deste valor. Sem perrengue seria os seguros que eles trabalham, que é o home protegido, mão na roda e cash protegido. Fic-on, recarga de celular, recarga games e recarga de TV. E Pack Trig seria o cartão adicional e cartões do Trig e games também. Agora eu posso clicar em cartões do Trig, que vai aparecer toda a coleção dos cartões do Trig, até mesmo os dois novos cartões que já estão disponíveis. Inclusive eu já solistei, quando chegar eu faço um vídeo pra vocês, pra que vocês conheçam os novos cartões do Trig, quando chegar os meus. Bem, no shopping de compra de cartões do Trig, você tem aí o verdinho, conforme eu estou mostrando, que é esse daqui. Você tem o grafite, você tem aí o Friends grafite, você tem aí o Friends verdinho, você tem o Scooby-Doo, você tem o Batman, você tem a Mulher Maravilha, você tem o Superman, você tem o Joker, que é o Coringa, e tem a Arlequina, que é essa menina chique aí do desenho animado. Tá certo? Você tem aí os cartões do Trig. Lembrando, se eu escolher um cartão novo, por exemplo, o Friends grafite, R$24,90 eu vou pagar pra esse cartão. Então eu vou encontrar aqui no meu carrinho, e vou encontrar o valor de R$24,90 pra emissão desse cartão. Caso assim eu queira. Como eu não quero, vamos estornar de volta aqui. Por que eu não quero? Porque eu já pedi dois cartões, o grafite e o verdinho. Assim que chegar eu vou mostrar pra vocês aí. Tá certo? E cashback, né? Se vocês olharem aqui, por exemplo, eu já tenho R$517,56 de cashback junto ao Trig. E mais R$18,83 disponível pra uso. Só de vocês observarem acumulado, que eu já ganhei de R$517,00 com o Trig, já pagamos a anuidade do cartão por anos, né? Então, se a anuidade é R$10,90 por mês, então você multiplica por 12 e vai ver quantas anuidades eu já quitei com esse cartão somente com cashback. Tá certo? Tá aí pra vocês então, caso vocês tenham o cartão do Trig, lembrando que vocês podem solicitar o aumento de limite aqui mesmo no aplicativo, enviando pra eles fatura, extrato, fatura de cartão, extrato, movimentação, imposto de renda, eles aceitam pra poder fazer uma análise e aprovação do cartão. Se você for reprovado de imediato, quando solicita, não perca as esperanças. Se demora alguns dias, eles aprovam um limite pra você. Comigo sempre foi assim, eles reprovam de cara, passe alguns dias, vem o aumento de limite pra mim aí, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Camila Souza, um grande abraço! Mike Moraes, um grande abraço! Dennis Schneider, um grande abraço! Emerson Gentil Gomes, um grande abraço! José Newton Dias, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho